Cascavel está unida, é responsável, é solidária com todos e avança para vencer o coronavírus. Sou Maria Doneda, sou dona de casa e faço a minha parte. Sou Ronaldo Ribeiro, empresário, e faço a minha parte. Sou Diogo Lacerda, sou médico e faço a minha parte. Sou Idesir Primão, sou mecânico e faço a minha parte. Sou Iracema Goshi, sou professora, fui contaminada pelo coronavírus. Venci essa luta e hoje faço a minha parte. Todos juntos, vamos vencer. Uma pessoa ficou ferida nesta noite em acidente no Interlagos, em Cascavel. A colisão entre carro e moto aconteceu no cruzamento das ruas Leonardo da Vinci e Maria Tereza Figueiredo. Socorristas do SEAT foram acionados para atender Gustavo Henrique de Souza, de 19 anos. Ele apresentava contusões no pé esquerdo e foi encaminhado para a UPA Brasília. Larissa Maller para o Taroba News.